E falo galera de outro vídeo, hoje eu vou te arrangar toda a minha vida para vocês Bem-vindos ao quarto episódio do Bob M.A.R.O. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal E compartilhar com seus amigos no Youtube Então bora para o vídeo, uuuu Quando fui completar essa fase Ai, que bicho é esse? Ai caramba gente, eu quase caio aqui Ai caramba, que bicho é esse? Vocês viram aquele robô? Acho que ele deve ser seu pé do mal Oba Acho que é para adicionar isso gente Acho que é para passar de fase Ganhamos gente É Vamos passar para outra fase Meu Deus gente São tornados? Tem vermelho e branca Acho que a branca é do bem Acho que existe Ai existe sim A gente quase encostou na minha bomba Vamos ver se a branca é do bem Vamos ver se a branca é do bem Vamos ver se a branca é do bem Basta ter cuidado com os tornados Vamos ver se a branca é do bem Vamos ver se a branca é do bem Então fui Valeu Tchau 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 Tchau